Ok e se der eu faço o próximo nível dele já para liberar mais um não dá não não dá preciso aumentar meu nível né deixa eu ver que nível que tá aqui o chumo e é nível 4 eu acho ou não eu posso fabricar mais alguma coisa deixa eu ver é anzol de pesca tocha eu tenho dois desse aqui beleza pitão eu tenho um né esse aqui fabrica só quando for quando precisar isso aqui é para descer as montanhas tá na hora do momento que eu for usar vocês vão ver como funciona e aqui é o seguinte para fazer a tenda faltou um couro em e para fazer oficina faltou a tá falta dois ferro beleza ok mas tá bom o mais importante era isso aqui ó que a mesa aqui de estratégia vou colocar ela aqui ó ponto 2 de peso acima isso aqui a gente consegue se livrar rapidamente e agora com essa mesa de estratégia aqui eu posso pegar a Jana que é nossa líder né que eu não posso pegar ninguém que não seja o líder ou um tenente coloca ele aqui de volta nosso cavalo já tá ali se alimentando eu posso colocar lá para cá e aqui dentro aqui eu posso criar alguns planos de batalha e o quadro de batalha o nível 2 ele libera para gente mais slots para dispor as nossas tropas no início né então aqui eu tenho agora oportunismo é um ataque que causa 100% do atributo principal de força ou dano né é o dano dos ataques de oportunidade aumenta em 10 por cento porque que é interessante pegar essa aqui porque nós temos um estrategista no grupo e ele faz né é da desengage na no combate então o oportunismo é muito bom temos o apoio que aumenta o bônus concedido por apoio em 10 por cento né lembrando que para ter apoio a unidade tem que ter duas unidades aliadas em volta né e reduz o dano em 20 por cento e aí mais 10 por cento dos 20 por cento que foi reduzido né que não é 30 por cento tá eu acho que é não não é o resultado disso aumenta 10 por cento né então por exemplo se eu for tomar um ataque de 100 aqui vai diminuir para 8 vai diminuir 20 tá então vai pegar esses 20 vai aumentar 10 por cento que vai ser 22 então em vez de tomar 80 de dano vai tomar 78 eu acredito que a conta seja dessa forma posso tá errado e aqui o último flanquejar aumenta a penalidade infligida por cerco então se eu cercar um cara aumenta em 10 por cento o dano final tá mas nós vamos de oportunismo aqui para quando é da desengage do combate certo e para dar o nível 2 da bancada acho que eu tenho que gastar o ponto né vamos ver se eu já posso até fazer aqui ó na parte da oficina e cadê aqui ó quadro estratégia eu já tenho material aqui ó dá para fazer assim aprender ok dá para fazer pô vem aqui aqui é aqui ó quadro estratégia 2 melhoria aí ó show de bola e agora com esse quadro aqui nível 2 eu venho aqui ó aí eu tenho aqui ó recuar recuar causa cinquenta por cento menos efeitos ou seja só só toma metade né dos efeitos do recuar temos aqui a mobilização que aumenta em vinte por cento a quantidade de espaços no no começo da batalha para dispor ali o pessoal é muito bom isso aqui tá isso aqui faz muita diferença para o início da sua batalha ali que é um momento estratégico né e aqui o final é unidades morrendo não tem redução de movimento e ganhou cinquenta por cento de chance de esquivar-se de um ataque ou seja tem metade da maior chance né de não morrer no próximo ataque quando tá machucado e consegue ter área de movimento total mas eu vou de mobilização sai então agora temos oportunismo e mobilização no nosso quadro de estratégia certo e agora vamos ver qual que é o próximo passo deixa eu ver aqui que eu ganhei aqui um artesanato inovador Ok tá lá três pontos beleza e ainda tenho dois pontos para pagar para fazer alguma coisa ó se eu manter a Jana aqui durante o descanso já era mais um ponto de descanso seria legal se eu já tivesse a tenda né que falta para tenda a tenda aumenta a quantidade de pontos de valor para fazer a tenda eu preciso de quatro couro se encontrar mais um já valeu em frente tá vambora vamos em direção aos ratos né não era isso deixa eu ver aqui é isso mesmo ninho de rato vambora nessa direção se encontrar já valeu eu vou tá mas eu vou fácil o meu peso caiu para 105.3 só um pequeno gerenciamento ali né jogar algumas tranqueira fora fabricar outras e foi resolvido o problema o que que nós temos aqui temos nada né porque eu não tenho nada aqui para clicar então não tem nada e que é aqui no meio do mato deve ser árvores que quer cogumelo cogumelo e não tem nenhum javalezinho aqui vou pegar o couro e eu não queria enfrentar opa a garoto bem no finalzinho bem na hora mais uma porca dominante seja vale embora bora para o pau eu vou pesar de novo quando eu sair dessa batalha mas não tem problema que eu vou dormir e aí eu consumo as comidas ao tanto de espaço que eu tenho agora disponível aqui para colocar as tropas que que eu posso fazer com isso agora por exemplo eu posso trazer o pedro para cá eu posso trazer não aqui não tem ninguém certo e aí essa galera aqui o gabriel eu posso puxar ele para cá para frente e a jana e eu posso pôr aqui atrás hoje eu posso pôr ela aqui no meio deixa eu ver com se ela pega quantos ela pega aqui em volta ela pega pega dois aí eu ganhei três pontos se eu trouxesse esse cara para cá deixa eu ver aqui aqui se ela der uma movimentadinha para qualquer lado ela não pega ninguém mas eu acho que se ela ficar aqui ó e ela consegue pegar mais um que pode ser o chumo o joão pode deixar lá atrás e ó daqui eu já começo ganhando quatro pontos só desse pontinho aqui já ganhou quatro então eu posso aplicar isso aqui vou ganhar quatro pontos e aí posso me movimentar e fazer os ataques todos que a jana tem disponível olha aí a vantagem então vamos aplicar isso aqui já de cara toma fala e quatro pontos vem para cá jana e já fuzila esse aqui né e vamos fuzilar esse aqui já ataca quem é o primeiro a se movimentar é o de trás ali ó mas tudo bem ela pode atacar aqui certo ganha um ponto porque né engatou na batalha dá um golpe fornecedor e se ficar mais cinquenta por cento ela mata toma ela mata agora ela não vai chegar a matar será que vale a pena gastar esse ponto eu posso deixar esse ponto para o chumo que o chumo gasta bastante tem o gabriel se esses bichos ficar alinhadinho eu não preciso nem gastar em não precisa nem gastar mas eu vou eu vou eu vou guardar esse ponto vou guardar vamos ver beleza eu já acerto esses dois aqui com o gabriel talvez até três se marcar ó o chumo o sabuca desculpa ele é especialista em em assassinato né então o negócio dele é pegar alvo desprevenido né e de preferência pelas costas para causar muito dano essa especialidade do sabuca alvo é muito único e forte para detonar o cara certo então vamos pular ele o gabriel atualmente ele tá com skill de área boa então se eu movimentar ele para cá talvez ele pegue esses três porco e fique lá dentro lá no meio mas ele tem uma defesa legal o gabriel é quem são os próximos a jogar a porcona vai jogar se eu levar o o chumo para cá para cima e ele vai acertar a jana a porcona ela pode ir até onde ela tá bem limitado o espaço dela bom então ela não consegue me alcançar aí o próximo é aquele lá então vou evitar que esse aqui ataque levando chumo lá para cima então chumo vem para cá e aqui eu acho que ele mata os dois em vou dar o giro já para gastar e é toda vez que um ataque acerta vários oponentes ganha um eu acho que vou dar a primeira machadada é porque talvez o de cima não morra eu consigo acumular mais pontos de valor eu espero que não mate o de cima para eu matar na próxima no próximo giro e não perder nada e de pontos vamos ver toma não matou beleza lá ganha um ponto e agora eu vou dar o giro e ganho mais um ponto tá lá roda duas vezes e ganho mais um ponto e entrei na batalha com o bicho beleza passa o turno a porcona não consegue alcançar lá e quem é o próximo agora dos porcos é aquele lá de trás tá vão pegar agora o João e enfraquecer a porcona tem bastante pontos disponíveis se ele parar aqui atrás dessa forma ele pode dar um tiro se critar ele irrita de novo né então esse aqui já jogou esse porco aqui já jogou então atira na porcona um tirou 9 só tá gasta um ponto para dar uma recuada nela mas não vai recuou critô em lentidão então a área de movimento dela foi diminuída lá ela não consegue alcançar nenhum dos nossos aqui nessa posição então perfeito deixa lá quietinha aí e aí o próximo porco é o de lá de trás que também não alcança ninguém aquele lá de trás vai alcançar o chumo o Pedro ele dá golpe ataque em área né eu vou passar o turno aqui já que aí vai ganhar um ponto que eu tô atrás do Samuca aqui eu tô eu quero que os porcos venham para cá então eu vou usar o Pedro mesmo eu vou usar o Pedro mesmo vou trazer ele para cá dessa forma vou dar o giro critô 13 e eu posso usar a tocha agora certo falar toma morreu e se eu quisesse ainda poderia usar a bomba aqui ó quisesse eu podia usar a bomba ainda aqui para né desengatar ali da batalha ali mas eu só vou nossa ainda tem uma área gigante de movimento vou vir para cá aí e eu não tomei dando praticamente dando nenhum ainda né só a Jana que tomou ali um pouquinho mas nem machucou tá agora eu tenho quatro pontos eu não quero matar esse aqui acho que que ele mata atravessando e o próximo porco é o de lá de trás ele vai vir para cá com certeza do chumo a gente já pode definir isso ó é isso mesmo ele vai vir para as costas do chumo então Gabriel consegue passar rasgando em todos eles aqui então o nosso assassino eu posso ir nesse de baixo aqui ó vou nesse de baixo infelizmente eu vou ter que atacar ele pela frente né 24 e já mato já pode matar e ai tirou set só droga tá bom ah lá falei ó e agora o Gabriel vai brilhar movimenta trago Gabriel para cá ver se o bicho está bruto ou não tá agora olha isso a droga não consigo pegar o de lá de trás atrás olha isso e se eu me movimentar um pouquinho para cá e aí boa é tome nossa senhora criou o Gabriel tá brutíssimo você tá maluco essa corrida dele aí tá muito forte é ok posso passar o turno é se ele for atacado agora provavelmente ele vai ser por esse javali aqui tenho quase certeza eu ganho um ponto de valor eu passo o turno tá beleza esse aí me atacou ganho um pontinho tá bom sem problema tá é que que eu posso fazer agora eu tenho dois ataques seguidos né o meu estrategista tá aqui ó esse porco aqui ataca lá na frente eu vou fazer a limpa se liga só que eu vou fazer vou pegar o estrategista vou tacar pegar a bomba de fumaça peraí aqui para tirar o Gabriel da batalha dessa forma o Gabriel vai dar uma chapuletada ali eita mano critô não esperava esse crítico aí não eu posso me movimento não não o Gabriel consegue capturar lembrar não ele não joga ainda ainda posso caminhar e atacar eu posso vir para cá e capturar esse porco aqui ó ah não eu matei o grandão né então não então não vou capturar não só vou hum aqui eu só dou o giro a tocha eu consigo matar aí show beleza passa o turno só só passa o turno e agora o Gabriel é o seguinte o Gabriel é ele já deu um ataque né o que quer dizer quer dizer que se ele der mais um ataque ele pode usar laceração então se eu caminhar para cá atravessar os porco e assim e depois ainda posso lá ser nossa senhora dois críticos mano que isso Gabriel é isso não e agora eu finalizo com a laceração Toma papo nem deu para dar o outro hit é praticamente né ileso aí ó saí da batalha é beleza entrou mais coro aí é o que eu precisava eu já preciso descansar mesmo de qualquer maneira saquear tudo pesei conserta tudo ok ainda fiquei com 15 ferramentas ninguém o pôr de nível vamos montar o acampamento do lado do ninho de rato aqui e vamos lá vamos para a bancada mano tá dando muito certo tem negócio tá indo bem só meu dinheiro aqui né tá baixinho ali mas tudo bem ó eu posso fazer a tenda agora fabricar ok deixa eu ver aqui o que que eu posso fabricar ainda não corda não anzol de pesca não certo por enquanto tá bom por enquanto o menino tá indo bem né oficina agora falta minério falta madeira e falta dinheiro só ok não tem problema mais importante é que eu fiz isso aqui ó agora com essa tenda aqui eu vou colocar ela pode ser aqui eu posso colocar duas pessoas para descansar na tenda né cada pessoa que eu colocar na tenda ela limite máximo de ponto de valor aumenta em um e cada acompanhante designado gera mais um durante o descanso eu posso por duas pessoas aqui eu posso pegar o e o Pedro e o Samuca por exemplo são os dois assassinos aí né que os dois sabe se conversar coloca eles aqui puxo a Jana para comida vê aí que você pode fazer Jana para nós 10 porco grelhado aí sim pode cozinhar ok então se eu colocar é a Jana aqui e eu descansar com esse cara aqui eu ainda quero mais um ponto extra de valor né eu prefiro o valor do que a diminuição da comida que eu tô com comida para 12 dias agora então eu coloco ela aqui o pé de pano aumentou o nível vou mudar para o pé de pano aqui é mais constituição o plano de carreira a constituição capacidade de carga vai aumentar para mais um boa ganhei mais um de carga aqui de graça e agora eu posso atribuir aqui ó para uma especialização para o pé de pano é essa unidade pode lutar e vestir armadura né mas eu não quero o cavalo aqui é só para carregar a carga então aumentar a capacidade de carga dele em 10 e toma show de bola então nossa capacidade de carga já foi para 126 agora tá todo mundo ok eu não peguei nada demais aqui eu preciso vender esses tranqueira né tô com um monte de tranqueira que tá me pesando aqui pesando aqui à toa mas tudo bem descanso vamos colocar aqui na roda o que que é mais pesado cogumelo é pesado viu cogumelo e as frutas são pesados ó quanto pesa a carcaça ó pesa 2 cada carcaça eu tô com 12 então já vamos meter essas carcaça na roda já certo é o porco pesa 0,7 temos aqui o vinho e o pãozinho pesa 0,4 as frutas pesam mais vou botar esses cogumelo na roda 20 e aí falta 1 eu vou guardar a cachaça né o conhaque e pode ser aqui ó a carne curada pronto 21 todo mundo ok só descansar deu bom hein caramba tá dando muito bom e aí siga aí mais valor certo cinco pontos de valor iniciais tá bom ou não tá agora agora tá dando para brincar né alguém também tem alguma reclamação aqui quem é o Samuca só saída do acampamento que ele vai falar o que ele quer vamos ver e aquele Pedro careca não sei se ele nasceu para essa vida de nômade e caramba coloquei os dois na mesma tenda é isolar Pedro relacionamento mais um com acompanhantes estimados menos um com o Pedro mano não nunca é bom diminuir o relacionamento tá nunca é bom é sugerido por chumbo mais um de relacionamento com acompanhantes próximos ou o último aqui é dois de felicidade e mais um de relacionamento com o Pedro sim quero que você fique mais amigão do Pedro aí aí fortaleceu a amizade dos dois ó os dois estão trocando ideia lá deixa eles de boa aí e vamos para colocar esse ninho de rato agora fazer um arregaço aí tu tem que pagar 94 em 11 eu preciso fazer essa infestação e voltar para cidade para pegar o contrato recompensa 250 infestação de rato Bora e bora como é que funciona a infestação de rato é basicamente você tem que matar a matriarca tá só que tem algumas coisas aqui em volta da tela deixa eu ver se aqui ó isso aqui ó os antro infectado quanto mais deles você destruir ó tem lá no fundão quanto mais deles você destruir melhor vai ser as recompensa no final tá tem vários aqui nessa tela aqui só que é o seguinte é a matriarca no final no turno dela ela chama mais ratos tá ela vai chamar mais sete ratos se ela passar um turno então aqui eu tenho dois quatro seis ratos já e não vale a pena né tomar cuidado aí com as decisões porque tipo vai chamar mais sete ratos e os ratos eles infectam a gente né então o que que eu vou fazer aqui o primeiro rato a jogar esse de baixo e eu tenho uma linha reta linda aqui para o Gabriel em eu tenho uma linha reta linda para o Gabriel aqui ó puxa o Gabriel para cá e aí o chumo quando ele tem golpe em área também eu já deixo eles parado aqui esperando a vez dele e cadê meu arqueiro e tá aqui embaixo pode ficar aqui atrás mas escondidinho a Jana pode ficar nessa área aqui e o Pedro vem mais para cá para trás vamos lá Gabriel faz seu nome eu acho que eu pego tudo daqui eu acho que eu acerto todos não mas se eu movimentar um pouquinho mais para cima aqui a droga também não aqui eu acerto só alguns e se eu movimentar para cá aqui aqui eu pego a matriarca e mais três aqui eu pego a matriarca e mais quatro é não dá para pegar cinco nessa posição não dá mas aqui eu faço um arrebento meu Deus do céu vai dar até dó dos bichos agora o arrebento que o Gabriel vai fazer caramba mano muito forte muito forte ainda posso gastar um ponto para matar qualquer um dos dois aqui o chumo ele vai entrar aqui para girar eu ainda posso andar ainda qual é o primeiro rato atacar não é esse é esse aqui mesmo ele é o próximo atacar então Gabriel finaliza a fatura aí vem para cá finaliza a fatura toma meu Gabriel fez muito arregaço aqui caramba ainda posso dar o lacerar agora eu tinha esquecido não foi ótimo ter me movimentado para cá então veio para cá agora e dou o lacerar toma nem precisou porra não pegou nela não prestei atenção tá bom tudo bem agora eu me movimento para cá ou já vou direto com o chumo para ganhar mais pontos ali se eu colocar o chumo aqui ó esse rato é o rato lá de baixo tá o João consegue matar ele só que eu vou ser inteligente agora tá eu vou dar o giro aqui certo ganhei um ponto vou bater aqui toma certo ela não engata em combate né e aí eu vou pegar o chumo agora e vou andar para trás porque que eu vou fazer isso porque agora o João pode ficar perto dele e ganhar o ponto e aí ó posso andar com o João para cá ataco esse bicho aqui certo e depois finalizo a matriarca toma easy peasy a mãe linha de ratos os ratos estão fugindo né morreu tudo olha aí ó carcaça isca rato morto a carcaça pesa 2 né isca para fazer a isca mais avançada tem sangue infectado uma amostra que pode ser de interesse para purificadores o cérebro infectado deve atisar a curiosidade dos cientistas de alazar nem segui nessa cidade ainda acho que é uma cidade e presas pristinas né isso aqui é com os rastreadores então vou saquear tudo acho que eu vou pesar não pesei não ninguém tomou dano né saí incólume dessa luta certo e tô com a estamina cheia só que eu preciso pagar a galera hoje ainda e eu não tenho dinheiro para isso eu vou ter que ir para casa ter que ir para casa ter que ir lá na cidade entregar o contrato eu queria passar aqui mas não vai dar tempo eu até posso arriscar tá galera não pagar a galera e ficar mais triste aí que eu tô com 15 de felicidade mas complicado né mas mano deu muito bom tá eu tô indo muito bem tá atualmente aqui eu tô tranquilão ó os guarda ali querendo me pegar ó ó ferro tô precisando de ferro muito obrigado beleza 2 de ferro não tenho ninguém preso só atravessar a floresta dá tempo dá para chegar na cidade tranquilo inclusive preciso comprar mais um cavalo né eu já comecei a ter problemas aí de de peso acho que essa estratégia aqui de dando umas caminhadinhas mais rápido eu acredito que seja melhor viu você vai gastando sua estamina vai andando um pouco mais rápido só tem que tomar cuidado com a guarda aqui para não me ver veio para o cantinho beleza não me viu andando junto com os refugiados aí boa deu para chegar com a metade da estamina ainda pouco menos da metade né entra aí pô pegar meu dinheiro meu dinheiro eu podia ter vendido coisas no meio da estrada né vacilei também coletar prêmio 250 vamos ver o que mais tem aqui para mim temos subjugar o esquadrão de Kaurik que fica a oeste e liberar a mina da montanha de pedra mina é bom né pegar a mina ok lá para baixo certo 302 de dinheiro deixa eu ir no mercado comprar sal e vender as tranqueiras para cá vamos lá vamos vender as tranqueiras aqui isso aqui eu vou vender vende 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 a faca vende o martelo o que mais acredito que só né era as coisas mais pesadas que eu tinha comprar todo esse sal aqui 12 e se a outra ali tiver sal também já compro aí é mais 6 de sal vamos comprar esse trigo também para fazer pão estou com 10 dias de comida mas nunca é demais tá comida nunca é demais deixa eu já cozinhar aqui antes que eu esqueça nem preciso pôr a Jana aqui pô é só cozinhar direto ela só tem que ficar ali para diminuir o a quantidade de comida que é consumida dá para fazer 6 pãezinhos show 12 dias de comida agora eu estou indo bem 354 de dinheiro agora está melhorando a coisa aqui eu só preciso de mais minério de ferro né vamos lá embaixo da mina que pode ser que tenha lá salva guarda liberei o meu primeiro nível de poder e glória aí agora que eu posso ter especialistas canhotos forjar sub armas requer menos uma parte de cada tipo que é a arma secundária né isso aí eu preciso primeiro aprender restauração no compendium restauração mais né na verdade essa aqui é restauração aprimorada não artes da forja atributos das armas forjadas aumentam em 10% essa é interessante essa é interessante acionamento estrito tropa come 3 menos de comida no total comércio de produtos o preço da venda das armas aumenta em 10% por ponto de qualidade isso aqui é bom para fazer dinheiro armaduras forjadas tem um espaço adicional de camada de armadura no máximo 3 interessante né artesão brilhante mas eu preciso de muito recurso para fazer isso aqui ainda acho que aqui a me ajudar mais aqui agora seria o racionamento mas eu não estou muito preocupado com comida então eu vou dar uma segurada tá nesse conhecimento aqui vou dar uma segurada não precisa sair na loucura né esses comerciantes vão sair aqui deixa eu ver o que eles tem sai comerciante aqui pô não me engana não tem comida e carne de carneiro e peixe não quero nada os comerciantes de baixo esses aqui são eles não são comerciantes são deixa eu ver se eu consigo pegar uns pontinhos aqui com eles que eu tenho bastante comida tá bom posso dar 3 de pão por 15 de ok sair influência sempre é bom é para baixo aqui a mina né é aqui ó vambora ó mais comerciantes vamos ver o que esses aqui tem comida bora com freio ali se eu ver ferro madeira eu pego aqui ó ferro pescaria do velho Wilbur tem coisa para inspecionar aqui ó 14 de mana aí obrigado e aqui 10 de mana aí vamos aqui na missão ó o ferro ali ó pega aqui e cheguei na hora porque eu vou ficar cansado bem no finalzinho e entrei eita e aí 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 e aí